Olá a todos, boa semana para todos vocês, vamos lá, essa semana vem a gente falando de quarterbacks e de wide receivers nestes vídeos abertos, antes de mais nada temos uma novidade no cenário, nossa plaquinha de 100 mil inscritos muito obrigado a todos vocês, eu não vou me estender muito, obrigado mamãe, obrigado a minha noiva querida obrigado André que está editando esse vídeo e vamos que vamos, tá? como diria o Tomás Eduardo, on to the next one, acho que o milhão vai ser difícil, mas tudo bem vamos lá, seguinte, como eu já falei antes do início da nossa cobertura, o meu objetivo nessa cobertura de draft nessa draft season não era fazer um conteúdo maçante, mas era contar histórias, isso não significa que eu não vou falar sobre os prospectos, mas eu vou falar sobre os prospectos de uma maneira que fique rico, que não fique uma aula do ITA e que faça sentido para a gente ter histórias para acompanhar na noite do draft e uma das histórias mais interessantes que a gente tem para acompanhar é esta classe de wide receivers e este vídeo está dividido em duas partes, esta primeira parte eu vou falar daquela que eu considero a primeira prateleira de wide receivers para este draft, são três nomes, e aí depois para os membros, aqueles que querem se aprofundar eu vou falar sobre a segunda prateleira, que deve ser no final da primeira rodada ela é encabeçada pelo Brian Thomas de LSU, companheiro do Malick Neighbors e do Jaden Daniels wide receiver e quarterback, eu vou falar do Malick Neighbors aqui obviamente mas depois do Brian Thomas aí a coisa fica meio bagunçada, porque tem... é como se fosse uma sorveteria, hoje eu fui tomar um sorvetinho e aí eu olhei e falei assim, hoje eu estava com vontade de um sorvete de cheesecake de morango especificamente mas é um sorvete que eu não estou com vontade todos os dias isso significa que você vai ter recebedores dos mais variados tipos você vai ter o velocista, como o Xavier Worthy você vai ter o cara mais pescador parrudo, que é o Kion Coleman mas eu falo mais sobre isso nesse outro vídeo para os membros vamos falar da primeira prateleira, e qual é a história que eu venho tratar aqui com vocês que eu venho contar para vocês é o tabu que nós temos nós temos um tabu neste momento por conta do seu histórico e do seu nome o Marvin Harrison Jr., wide receiver de Ohio State ou ICU, eu falei LSU, é OSU de Ohio State ele parece imaculado ele parece alguém que a gente não pode falar absolutamente nada de ruim e neste final de processo de draft, como sempre acontece final de março, abril começa a pipocar alguns questionamentos que não apareciam quando terminou a temporada do college ou seja, quando o tempo dos jogadores já estava finalizado e qual é esse questionamento? que o Malek Nabors é um prospecto melhor do que o Marvin Harrison Jr. e aí fica a pergunta é imaculado mesmo? é imbatível? não dá para contestar o Marvin Harrison Jr. como o primeiro wide receiver dessa classe? como um bom bacharel? eu diria depende aí que tá a gente não pode esquecer que o draft ele não acaba agora ele não é os jogadores não chegam como um produto finalizado por mais finalizado que eles possam parecer como é o caso do Marvin Harrison Jr. de forma alguma alguns deles alguns desses jogadores eles acabam recebendo um polimento técnico quando eles vão para a NFL e aí eles explodem por conta disso a gente tem um monte de jogador que não dá em nada e aí eles caem no esquecimento e enfim paciência mas a gente tem um Stefan Diggs da vida que é escolhido na quinta rodada que explode a gente tem um Pucca na Cua por exemplo que é um encaixe tático fenomenal no Los Angeles Rams que explode na primeira temporada mas para cada Stefan Diggs e para cada Pucca na Cua para cada escolha aleatória entre aspas assim tem um monte que somem e somem porque é difícil você dar esse salto no nível mais absurdo em termos de jogo americano que existe no mundo que é a NFL por conta disso o Marvin Harrison Jr ele chega muito badalado sim também por conta do nome dele para quem não sabe o Marvin Harrison Jr é filho do Marvin Harrison que jogou com o Peyton Manning foi um dos melhores wide receivers da virada do século 20 para o século 21 e assim extremamente prolífico extremamente polido extremamente eficiente e não por acaso está no rol da fama era um prazer ver o Peyton Manning jogar com o Marvin Harrison Jr e depois com o Marvin Harrison com o Marvin Harrison e com o o Red Wayne eu estou ficando velho para cacete enfim então isso pesa isso pesa muito não tem jeito o cara chega com uma força nominal enorme e isso às vezes acaba ajudando claro às vezes pode ser um peso eu vou puxar um pouco o conteúdo que eu fazia aqui antes eu acho que ser filho do Michael Schumacher acabou atrapalhando um pouco a carreira do Mick acabou colocando uma pressão a mais nele e não deu muito certo esse início não que nunca mais eu tenho uma chance mas não deu muito certo às vezes ajuda o cara até ter uma oportunidade ele ser um Nepo Baby vou dar um exemplo puta Deus Moss Tyrant filho do Randy Moss ele não teria nenhuma oportunidade na NFL assim nem em training camps se não fosse filho do Randy Moss então é complicada essa situação às vezes ela vem para o bem Peyton e Eli por exemplo queira ou não isso pesou positivamente ser filho do Art Madden mas por outro lado tem os exemplos ruins que isso acaba sendo um fardo Kellen Weasley Jr. por exemplo mas neste caso a gente olha para o Marvin Harrison Jr. e assim não dá para saber o que vai acontecer na carreira dele mas ele pode ser uma versão melhorada do pai no mínimo hoje ele é uma versão mais alta que o pai e isso chama bastante atenção a principal característica do Marvin Harrison Jr. é chegar como um prospecto com um piso muito alto é um cara que tem total capacidade de produzir desde o início na NFL e uma comparação que eu vi bastante gente fazendo eu acho que faz todo sentido eu não gosto tanto de comparações assim como vocês sabem tirando a posição de quarterback eu acho importante para as pessoas tatearem mas nas outras posições eu não sou tão fã mas essa eu gostei tem duas que eu gostei aqui que eu vou fazer nesse vídeo eu vou falar porque não fui eu que cliquei com isso mas é o AJ Green com o Marvin Harrison Jr. o AJ Green nunca foi aquela coisa tipo minha nossa Tarek Hill mas ele era muito polido no áudio jogando esse cenário então existem desafiantes e quando eu digo desafiantes o que isso significa? significa jogadores que podem ter sim uma carreira melhor que o Marvin Harrison Jr. na NFL quem que é o número 2? é um cara que eu sou completamente apaixonado é maravilhoso vê-lo jogar e eu estou falando do Malek Neighbors de Chelsea sempre que você via o Jaden Daniels esperando um pouquinho para passar a bola e vinha aquele você podia esperar que aparecia uma camisa 8 na sua tela fazendo uma recepção do cacete mas não só porque como a gente viu muita produção vertical e se olhar só os números a gente vê muitas jogadas para mais de 20 jardas pode dar a entender que a produção do Malek Neighbors ela foi estritamente vertical não é o caso o Malek Neighbors muitas vezes recebia uma bola no meio do campo num passo de 15 jardas no ar ou 12, 10 jardas no ar e transformava isso num home run ou melhor transformava uma arrebatida que poderia ser uma dupla numa tripla pegando a referência do baseball que eu amo fazer para analisar o wide receivers que faz todo sentido por conta do elemento de velocidade então quem que é o Malek Neighbors? o Malek Neighbors é um míssel é um míssel não é uma bomba pesada não é uma coisa assim tipo Dibu Sammel vai sair quebrando tackles e tipo um cara de 1,96m não ele é mais baixo só que ele joga com tanto tesão em todas as fases do jogo que passa a impressão de que ele não tem 6-0 que ele tem 1,90m que ele tem 1,88m então eu pessoalmente acho que a altura não é tanto problema tem outros elementos que aí é a questão da tradução dele do jogo universitário para o jogo profissional que podem ser fator por exemplo no ataque de Alassil até por ele ter vários momentos verticais e as defesas terem que respeitar a verticalidade do Malek Neighbors e do Brian Thomas e do braço do J.V. Daniels muitas vezes você não via tanta pressão na linha e aí entra a questão do tamanho tanto peso massa muscular como altura será que sendo mais pressionado na linha isso pode ser um problema? O Neighbors começou a trabalhar a carreira dele mais no slot mas ele pode trabalhar em qualquer setor do campo ele é uma arma se bem utilizado focado esse cara tem tudo para destruir eu vou dar um exemplo de uma boa utilização que dá para ver no tape dele Jetsweep coloca a bola com o Malek Neighbors que ele vai fazer estrago é um jogador muito, muito dinâmico e impactante e isso fica muito evidente vendo o Malek Neighbors jogar em Alassil agora tem um terceiro candidato que eu acho que a gente tem que respeitar respeitar muito porque esse cara deixa eu ajeitar aqui meus papéis esse cara ele pode ter uma carreira fantástica na NFL e ele pode ser um tremendo prêmio de consolação para o Chicago Bears para o New York Jets não sei o que os Jets vão fazer da vida mas no final do top 10 o Roman Dunsey de Washington pode ser escolhido e aí a comparação que faz mais sentido essa comparação faz muito sentido por conta do tamanho do alcance qualquer coisa que você joga para esse cara ele pega é com o Davante Adams quando a gente faz essas comparações quando a gente vê essas comparações é muito importante frisar que não é o jogador é óbvio porque se o Davante Adams chegasse hoje no draft ele não seria o terceiro recebedor da classe é questão de traços de ser parecido como se fosse um um doppelganger vamos dizer assim então eu vejo isso por conta desse elemento em específico o alcance o Roman Dunsey seja em bolas mais verticais fazendo a basket catch seja em bolas no back shoulder seja em bolas contestadas é realmente impressionante o poder que esse cara tem de fazer recepções e até por conta disso pode ser que os números dele na NFL sejam fantásticos e a gente olhe com mais carinho para ele do que se olha hoje porque na red zone ele pode ter números eu vou fazer outra referência que não seja o da Vante Adams Mike Evans por exemplo então é interessante analisar o wide receivers porque não sei se vocês repararam mas a gente tem três personagens bem diferentes aqui e agora eu vou fazer uma referência bem aleatória vocês já jogaram o Mario Kart? no Mario Kart o Mario e o Luigi eles são os personagens mais equilibrados mais balanceados eles não tem nada muito absurdo mas eles não tem nenhuma fraqueza Marvin Harrison Jr. coloca a carinha do Mario no Marvin Harrison Jr. ele é André muito bom neste caso o Malek Neighbors seria o Toad ou o Yoshi muito veloz mas não conte com o Malek Neighbors para virar o Dibu Samuel e ser utilizado como running back elatoriamente e quebrando o Teclos de maneira física embora Frizz que no tape dele tem muita jogada que ele joga com tesão push hell de maneira física após a recepção e o Roman Duzzi seria o Bowser então é assim que eu vejo esses três recebedores e posso dizer outra coisa para mim os três são da primeira prateleira se eu fosse escolher um hoje pelo risco menor e por ser muito polido seria o Marvin Harrison Jr. isso não significa que o Marvin Harrison Jr. seja um cara impecável sem defeitos por exemplo teve dois jogos que ele ficou um pouco sumido contra Rutgers e contra Notre Dame e aí a gente fala hum e a produção dele caiu em 23 em relação a 22 mas também não é porque o quarterback em Ohio State estava uma tragédia esse ano então eu não acho que tem escolha errada aqui eu vejo possibilidade do Roman Duzzi ter uma carreira melhor que os outros dois eu vejo possibilidade do Malek Nabors ganhar um pouco de massa magra e destruir na NFL e ser o melhor recebedor dessa classe fato é não é indiscutível não é produto pronto sim é possível que o Malek Nabors e o Roman Duzzi sejam um wide receiver melhor na NFL do que o Marvin Harrison Jr ele é o melhor prospecto pelo todo sim mas os outros tem bastante valor certo? para os membros tem vídeo sobre os outros wide receivers dessa classe então você torcedor de Buffalo e torcedor de Kansas City não deixe de assinar o Like Plus e também tem mais conteúdo vindo para outras exposições outras questões deste draft além de vídeo de superlativo que a gente vai ter em breve aqui beijo carinhoso fizemos todos os drafts podíamos até a próxima tchau tchau